Este é o cenário político formado às vésperas A chamada Revolta de 1906, também conhecida como Revolução de 1906 Que é um movimento armado que vai levar à queda do governador de Mato Grosso, Antônio Paes de Barros Primeiramente, vamos analisar com critério a formação das alianças Veja, o quadro político era o seguinte De um lado, tínhamos o governador Totó Paes Contando apenas com o apoio do governo federal De outro lado, temos a aliança de seus oposicionistas Os irmãos Murtinho Que vão se aproximar do principal opositor de Totó Paes Que era Generoso Ponce, que estava no Paraguai Então, esse é o cenário político formado às vésperas Da Revolução de 1906 Totó Paes, se valendo do apoio do governo federal Contra os Murtinho e Generoso Ponce Da união entre os irmãos Murtinho e Generoso Ponce Nós tivemos o surgimento da chamada coligação Coligação é a união entre os Murtinho e Generoso Ponce Cujo principal objetivo era Derrubar do governo do estado de Mato Grosso Antônio Paes de Barros O vulgo, o conhecido Totó Paes Em apoio à coligação Que era esse grupo oposicionista ao governo Do estado de Mato Grosso Se constituíram dois grupos armados Um na porção norte do estado de Mato Grosso E o outro na porção sul Na porção norte Fora criada a Legião Patriótica Ao passo que na porção sul Surgiu a Divisão do Sul Temos então a Legião Patriótica No norte, Cuiabá E a Divisão do Sul em Curumbá Com isso, a partir do sul de Mato Grosso A partir de Curumbá Temos a coligação que avança Em direção a Cuiabá A coligação formada pelos Murtinho e Generoso Ponce Arrebanha homens em Curumbá Em Cáceres E trama o plano de invadir A cidade de Cuiabá Com o objetivo de derrubar Do governo do estado de Mato Grosso Antônio Paz de Barros Nesse ínterim Totó Paz vai buscar auxílio Junto ao governo federal Vai enviar um telegrama A capital da república Solicitando apoio militar E o presidente Rodrigues Alves Dentro desse contexto Da chamada política dos governadores Irá enviar um reforço militar Para defender os interesses Do governador de Mato Grosso Que era a chamada expedição Lucas Barreto Que foi enviada para Mato Grosso Com o objetivo de defender Totó Paz no poder Temos então o seguinte contexto Cuiabá foi invadida E sitiada Pelas tropas da coligação Que vão decididas A derrubar do poder Antônio Paz de Barros Diante desse contexto Da cidade de Cuiabá Sitiada pelas tropas Da oposição Totó Paz acaba refugiando-se Em uma antiga fábrica de pólvora Localizada na região do Cochipó Entretanto O seu esconderijo Acaba sendo descoberto E Totó Paz Vai sucumbir Acaba falecendo No confronto Com as tropas da coligação Temos portanto Senhores O assassinato De um governador De Mato Grosso Em pleno Mandato Aí está Antônio Paz de Barros O Totó Paz Acerca deste Referido assunto Temos uma obra Que recentemente Foi publicada E que traz A lume Os principais aspectos Que levaram O governador Antônio Paz de Barros A se indispor Com a oposição O que acaba levando Ao seu assassinato É o livro A morte de Totó Paz Política no interior do Brasil Do historiador Alfredo da Mota Menezes Que traz uma nova Leitura do caso Porque Temos Após a morte De Totó Paz Nós temos Um processo De demonização De sua memória Ou seja Totó Paz Foi retratado Como Um ditador Um tirano Alguém que Exercia o poder De maneira Arbitrária Com muito Autoritarismo Um assassino Um homem Sem escrúpulos Evidentemente Evidentemente Que essa postura Fora criada Essa memória Foi Difundida Pelos Vencedores Desse processo Ou seja Pelas oligarquias Que derrotaram Totó Paz Que promoveram A queda E o assassinato De Totó Paz Por esse motivo Nós tivemos Uma Demonização Da imagem Do coronel Antônio Paz de Barros Para que os senhores Tenham uma ideia O patrimônio Da família Acabou sendo Confiscada Como forma De pagamento De suas dívidas Após a morte Do referido Usineiro Portanto Devemos ter cuidado Ao analisar O movimento Da revolta De 1906 Que levou A queda E ao assassinato Do governador De Mato Grosso Totó Paz Porque essa memória Foi construída Pelos vencedores Dessa disputa Coronelística É claro Que eles Trataram De ofuscar De tentar Elamear A história De Totó Paz Recentemente Nós temos Várias pesquisas Historiográficas Que apresentam Uma nova Leitura Desses fatos Que vale a pena Conferir A exemplo Da obra Citada anteriormente Muito bem Senhores Agora vamos Para mais um Outro evento Histórico Importante Nesse contexto Da primeira República Em Mato Grosso Eu estou falando Agora da Caetanada Um evento Histórico Uma disputa Oligárquica Uma disputa Envolvendo as principais Oligarquias Os grupos Coronelísticos Em Mato Grosso Durante o governo De Caetano De Albuquerque Mas antes Vamos entender Alguns antecedentes Da Caetanada O contexto histórico Antes da ocorrência Desse movimento Político Perceba o seguinte Após a morte De Totó Paz A coligação Que foi o grupo De oposição Ao governo De Antônio Paz de Barros Que tinha o objetivo De destituí-lo Do poder Se transformou No partido Republicano Conservador Eis aqui um partido político A coligação Após Conseguir seu intento Que era Excluir do poder Totó Paz Ela se transforma Em um partido político Partido Republicano Conservador Tendo como principais Líderes Generoso Ponce E Pedro Celestino Nesse contexto Nós teremos Um episódio Bastante interessante E que cabe Uma análise Minuciosa Que foi justamente A questão Do mate Que consiste Dos desentendimentos Envolvendo As principais Lideranças Políticas Do PRC O assunto Em questão Era a Renovação Dos arrendamentos De terras De ervais Nativos Para a companhia Mate Laranjeira Se os senhores Se recordam bem Esta companhia Detinha Detinha O monopólio Sob a extração De erva mate Em terras Mato-grossenses E esse Processo De extração Esse extrativismo Vegetal Era realizado Em terras Devolutas Ou seja Em terras Públicas Em terras Pertencentes Ao governo Do estado De Mato Grosso Terras Estas Que eram Arrendadas Por um longo Período Para essa importante Companhia Mato-grossense Nesse contexto Estava-se discutindo Na Assembleia Legislativa A renovação Do contrato De arrendamento Dos ervais Nativos Localizados Na porção sul De Mato Grosso Para a companhia Mate Laranjeira Acontece Que Pedro Celestino Um dos principais Líderes Do PRC O Partido Republicano Conservador Era veementemente Contrário A renovação Dos arrendamentos Por mais 20 anos Para a companhia Mate Laranjeira E Generoso Ponce Era favorável Afinal de contas Não podemos esquecer Que os irmãos Murtinho Eram Importantes Acionistas Da companhia Mate Laranjeira E os irmãos Murtinho Haviam feito Uma aliança Com Generoso Ponce Quando da queda De Totopaz Claro que Generoso Ponce Vai defender A renovação Dos arrendamentos Dos ervais Nativos Mato Grossense Entretanto Pedro Celestino Vai manter A sua firme Decisão De ser contrário A tal Renovação Porque Pedro Celestino Defendia A ideia De que Essas terras Deveriam ser Colonizadas Que nessas terras Deveríamos ter Projetos Agropecuários Deveria ser Atraído Mão de obra Colonos Principalmente Da região sul Para Ocupar Essa região Então nós temos Um atrito Aqui Nós temos Um confronto De posicionamentos Antagônicos Entre os defendidos Por Generoso Ponce Favorável Ao renovamento Desse Arrendamento A renovação Desse arrendamento E temos também Senhores O posicionamento De Pedro Celestino Que era Justamente Contrário Com isso Pedro Celestino Rompe Com o Partido Republicano Conservador E funda Um outro Uma outra Agremiação Partidária O Partido Republicano Mato Grossense O PRMG E aí Nesse cenário Nós temos A convocação De eleições Para o governo Do estado Em 1915 Nessas eleições Nós temos A participação Do Partido Republicano Conservador Do Partido Liberal E do Partido Republicano Mato Grossense E a vitória No pleito Cabe a Caetano de Albuquerque Político do PRC Aí está ele Caetano de Albuquerque Eleito Governador De Mato Grosso Em 1915 Pelo Partido Republicano Conservador Partido Generoso Ponce A Caetanada A Caetanada É um evento Político Que vai ocorrer Em Mato Grosso Que ocorreu No estado De Mato Grosso No ano De 1916 Olha só A Caetanada Senhores Foi um movimento Que envolvia Que envolvia Que envolvia A eleição De Caetano De Albuquerque Ao governo Do estado De Mato Grosso Por que isso? Porque ao assumir O governo Do estado Caetano de Albuquerque Vai entrar Em atrito Com o partido Que o levou Ao poder Ou seja Com o PRC O Partido Republicano Conservador E ele irá Se aproximar Justamente Do partido Oposicionista Olha aí A aproximação De Caetano de Albuquerque Do partido Republicano Mato Grossense Gerando Claro A fúria De seus aliados Do PRC Lembre-se Caetano de Albuquerque Foi eleito Pelo PRC Entretanto Ao iniciar Seu governo Ele vai se aproximar Dos políticos Do partido Contrário Ao seu Com isso Ele vai começar A sofrer Cada vez mais Oposição Inclusive Por parte De seu Partido O PRC Críticas Ao governo Em relação Aos favorecimentos Aos produtores De borracha É outro assunto Importante Nesse contexto Além de sofrer A oposição Na Assembleia Legislativa Caetano de Albuquerque Vai ser Acusado De ter Favorecido Os produtores De borracha Que também Arrendavam Terras devolutas Terras Pertencentes Ao governo Do estado Com isso Aumenta ainda mais A instabilidade Política No governo De Caetano de Albuquerque O que vai levar Ao seu afastamento Caetano de Albuquerque Acaba pedindo Para se afastar Do governo Do estado De Mato Grosso Assumindo em seu lugar O vice Manuel Escolasco Virgínio Porém Pouco mais tarde O governador Caetano de Albuquerque Solicita Junto ao Supremo Tribunal Federal O seu retorno Ao governo Do estado De Mato Grosso O que ele vai Receber Uma grande Resistência Por parte Da Assembleia Legislativa E também Por parte De Manuel Escolasco Virgínio Que não queria Deixar O governo Do estado De Mato Grosso Com isso Nós temos O seguinte quadro A rivalidade Entre os grupos Que vai levar A uma dualidade Administrativa Com a formação De um governo Paralelo Sediado Em Corumbá Temos Portanto O seguinte contexto Dualidade Administrativa Com Caetano De Albuquerque Governando Em Cuiabá Que o seu vice Manuel Escolasco Virgínio Governando Em Corumbá Com esse contexto Nós temos Uma luta Um verdadeiro Confronto Armado Envolvendo Os grupos Coronelísticos Favoráveis A cada um Desses Políticos Os grupos Favoráveis A Caetano De Albuquerque Instalados Na porção Mais ao norte E os grupos Favoráveis A Manuel Escolasco Na porção Sul Temos Portanto Um contexto Extremamente Violento Das disputas Coronelísticas Em Terras Mato-Grossenses E de que maneira Que teremos a solução Dessa situação Tão conflituosa A solução É a intervenção Federal Em Terras Mato-Grossenses O presidente Da república Venceslau Brás Irá nomear Um interventor Federal Para apaziguar Os ânimos Em terras Mato-Grossenses É nomeado Portanto Camilo Soares Para interventor Federal De Mato-Gross Posteriormente Nós tivemos A nomeação Do bispo De Cuiabá Dom Francisco De Aquino Correia Para o cargo De governador Do estado De Mato-Gross Com o objetivo De colocar Um fim Definitivamente A esses Conflitos Violentos Envolvendo Coronéis E também Com o objetivo De diminuir O banditismo No estado De Mato-Gross Conclusão Senhores A Caetanada Expressou Uma luta Política Entre as Oligarquias Nortista E sulista Na condução Da política Em Mato-Gross Que acabou Terminando Com a nomeação Do bispo Dom Aquino Para o cargo De governador E Dom Aquino Vai governar Mato-Gross E vai conseguir Uma estabilidade Política Vai conseguir Restabelecer A paz Em Mato-Gross O seu governo Representa Um período De tranquilidade E justamente Aí na época Da comemoração Do bicentenismo Bicentenário Da cidade De Cuiabá A comemoração Pelo bicentenário De Cuiabá Foi em 1919 Durante o governo De Dom Aquino Correia Nessa época Nós tivemos A inauguração Da luz elétrica Em Cuiabá E também A introdução Do primeiro Automóvel De Cuiabá Além da criação Do Instituto Histórico E Geográfico De Mato Grosso Bem como Academia Mato-Grossense De Letras Institutos Criados Em 1919 Para os senhores Terem uma ideia O bispo Dom Aquino Correia Era membro Do Instituto Histórico E Geográfico Mato-Grossense Membro também Da Academia Mato-Grossense De Letras E foi o primeiro Mato-Grossense Membro Da Academia Brasileira De Letras Dom Aquino Correia Criou O Aprovou Melhor dizendo Dom Aquino Correia Aprovou A criação Do brasão De armas De Mato-Gross E também É um dos autores Da letra Do hino De Mato-Gross E Foi quem Deu o título Para Cuiabá De Cidade Verde Lá no início Do século XX Durante o governo De Dom Aquino Cuiabá Ganhou O título De Cidade Verde Aí temos Dom Aquino Correia Que foi Governador De Mato-Gross No início Do século XX Entre 1918 E 1922 E aqui nós temos O brasão De armas De Mato-Gross Que foi criado Justamente Durante o governo De Dom Aquino Correia O outro Evento Político Uma outra disputa Coronelística Importantíssima Que merece Também Ser analisada Com muito Com muita atenção Foi o conflito Envolvendo Chefes de garimpo Na região Do leste Mato-Grossense Os compadres Morbeck E Carvalhinho Ocorreu então Essa importante Movimentação Política Essa disputa Coronelística Numa área De garimpo Uma área Que por si só Já é bastante tensa Bastante violenta É o chamado Conflito Morbeck Versus Carvalhinho Que ocorreu Durante a década De 1920 No leste Mato-Grossense Região dos rios Araguaia E Garças Como os senhores Já viram em aulas Anteriores Nós tivemos um ciclo De extração De diamante Nessa região Que atraiu Muitos migrantes Principalmente Nordestinos E que garantiu O surgimento De vários núcleos Populacionais Pois bem Senhores Nessa época Durante a década De 1920 Nós tivemos Momentos Extremamente Turbulentos Bastante Conturbados Envolvendo Conflitos Armados Em que dois grupos Políticos Disputavam Justamente O controle Dessa rica Região Produtora De diamantes São os grupos De Morbeck E de Manuel Balbino De Carvalho José Morbeck Contra Manuel Balbino De Carvalho O conhecido Carvalhinho Uma disputa Política Pelo controle De uma rica Região Diamantífera Do estado O leste De Mato Grosso Região Dos rios Araguaia E Garças Confronto Entre Morbeck E o grupo De Carvalhinho No contexto Histórico Do governo De Pedro Celestino Em Mato Grosso Nessa época Nós temos O confronto Dos morcegos E dos Cainágua Que é O conflito Morbeck Contra Carvalhinho Conflito este Que só foi Solucionado No governo Seguinte No governo De Mário Correia Da Costa Pois bem Senhores Vimos então Na aula de hoje As principais Características Dos movimentos Sociais E disputas Políticas Ocorridas Em Mato Grosso Durante o contexto Da Primeira República Da conhecida República Velha É importante Atentar Que essas Disputas Políticas Colocavam em jogo Apenas Os interesses Das elites Mato Grossenses Porque não eram Os interesses Das camadas Populares Que estavam em jogo Estava em jogo A condução Política Mato Grossense Que por vezes Aproximava Por vezes Afastava Oligarquias Você percebeu Pela aula de hoje Que a composição Das alianças Políticas Em Mato Grosso Durante o contexto Da Primeira República Era extremamente Complicada E até De difícil Compreensão De difícil Inteligibilidade Por conta Que elas Eram muito Imbricadas Os aliados De hoje Poderiam ser Os inimigos De amanhã Vimos então Esses importantes Movimentos Sociais A revolução De 1891 Vimos também O massacre Da Baía do Garcês A revolta De 1906 O conflito Entre Morbeck E Carvalhinho E também A Caetanada São episódios Marcantes Que marcam As disputas Coronelísticas Em Mato Grosso Dê uma Revisitada Nesse conteúdo Baixe o nosso Material E uma dica Para você Visite também O nosso Banco de Questões Lá temos Muitas questões Envolvendo O assunto Trabalhado Na aula de hoje Que era As disputas Políticas Os movimentos Sociais Em Mato Grosso Durante O contexto Histórico Da República Velha Eu espero Que essa aula Tenha sido Bastante proveitosa Que você tenha Compreendido Os principais Meandros Analisados Na aula de hoje E já deixo Um encontro Marcado Para nossa Próxima aula Por hoje É só Um grande abraço A todos Muito obrigado Pela atenção E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto